o pessoal sobre o pisca-alerta de novo da blazer então tudo sabe que a chave de seta da blazer o pisca-alerta o botão quebra sempre nesse mesmo lugar quebra aqui tá aqui o pedaço sempre vai quebrar nesse lugar sempre porque tá aqui o botão desmontado ele é muito fraquinho muito frágil e ainda tudo perfurado porque tem esses contatos aqui ó tem isso aqui fará isso tem uma outra peça que vai bem aqui assim no cantinho que parece uma cabecinha de prego e não adianta se perder que também já era a peça já era o botão é uma peça que não acho que comprar isso aqui essa que eu acabei de consertar e para trocar tem que fazer tudo isso aqui tem que desmontar toda a chave de seta ainda tem mais uma outra parte que ela aguardada mas já imagina o que vai acontecer né agora isso aqui vou acabar de montar vou trocar dessa chave de seta aqui e de uma outra que eu tenho que desmontar inteira também para voltar para funcionar